Música A previsão do tempo para jatair nessa semana é de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva para toda semana. Temperatura de 19 a 32 graus. Em Rio Verde a semana será de sol com nuvens e pancadas de chuva. Temperatura de 19 a 32 graus. Para montividir o sol, nuvens e chuva. Temperatura variando de 18 a 31 graus. Música Nós estamos de volta hoje, sucesso no campo especial no evento, o dia de campo que acontece no município de Mineiros, na fazenda de propriedade de Rogério Vian. O assunto aqui é pó de rocha e biológicos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a ação dos biológicos lá na absorção dos nutrientes que estão no pó de rocha. Ao meu lado, Marcelo Secamoto, Roberto Tadashi e nós vamos falar um pouquinho disso. Marcelo, quando a gente fala que o pó de rocha poderíamos comparar a um pó de brita, por exemplo, eu não posso simplesmente colocar aquilo ali numa planta e achar que está resolvido, né? É muito importante entender que o solo, ele só é dinâmico quando há vida nele. Então, tudo que você jogar lá, se você não tiver uma vida no solo ativa, operando as transformações, aquilo vai se tornar uma coisa inerte. Então, da mesma forma também, a matéria orgânica, se você não tiver uma boa população de micro-organismos, fazendo uma atuação biológica naquela matéria orgânica, ela também não vai se tornar disponível facilmente para a planta. Então, o pó de rocha, nós sabemos que, dependendo do pó de rocha, tem muitos minerais ali que são importantes para a nutrição da planta. E há apenas duas formas de você disponibilizar esses nutrientes que estão no pó de rocha para a planta. É através do biointemperismo, que é a ação dos micro-organismos, que vão atuar na rocha e liberar esses nutrientes. E você tem o intemperismo, que é através da ação, mas é uma coisa muito longa, de muitos anos. É a ação do tempo mesmo. Exatamente. Ali não é de uma safra para outra, isso aí você levaria anos. Exatamente, levaria muito tempo e não seria uma coisa viável. Então, agora, se você tem uma atividade biológica no solo muito intensa, com uma boa biodiversidade desses micro-organismos, você vai ter atuação ali no pó de rocha de uma maneira bem mais eficaz. E como é que o produtor pode fazer para melhorar essa eficiência, já que nós estamos tendo solos empobrecidos, uma vez que temos uma sucessão de culturas? Isso, você tocou num ponto muito importante, né? Porque a agricultura convencional, ela se baseou em dois fundamentos, que é a parte física e química do solo, mas a parte biológica ficou esquecida. E é exatamente isso que vai ajudar a disponibilizar os nutrientes do pó de rocha, da matéria orgânica, enfim, do que está ali no solo. E para isso, a nossa empresa, ela fez esse trabalho de pesquisar quais são os micro-organismos que têm uma importância econômica para a lavoura. Então, essa atividade biológica ao redor da raiz vai começar a fazer esse trabalho de disponibilizar aquilo que está ao redor da planta, de maneira gradual, de maneira equilibrada. Então, seria uma maneira, a gente poderia dizer assim, até de poupança, porque não vai pegar de uma vez. É como se eu tivesse feito minhas compras, guardado na minha dispensa e cada vez que eu vou fazer o almoço, eu vou lá e pego. É, a gente até brinca, a gente fala que o produtor já fez a poupança dele, porque o nosso solo, pela característica dele de ter muito ferro, ele acaba retendo muitos nutrientes quando o produtor joga o adubo químico dele. E a gente sabe que os solos estão se desequilibrando através de processos de salinização, processos de acidificação, por causa do excesso de excesso que estão jogando no solo e a planta não está aproveitando. Uma boa parte é lixiviada, mas uma outra boa parte fica no solo e ocorre esse desequilíbrio. Sem disponibilidade para a planta? Sem disponibilidade, porque ela está retida, o ferro está segurando, como se fosse um imã. Agora, no nosso produto, no Baxol, você tem ali micro-organismos que ajudam a disponibilizar esses nutrientes. A Embrapa já fez trabalhos com pseudomonas florescentes, mostrando que essa bactéria consegue disponibilizar o fósforo retido no colóide do ferro. Então você já tem a poupança ali, porque a maioria dos produtores já jogou muito adubo químico ali. Então agora é a hora de disponibilizar e quando se faz um plantio direto, por exemplo, aquele resto de palhada, em vez de se perder por ação de decomposição, por fungos maléficos, esses micro-organismos também ajudam a fazer uma reciclagem e um retorno para o solo. Então vejo que é um trabalho de transformação e de reciclagem ao mesmo tempo. Professor Roberto Adachi, também por aqui, vamos conversar um pouquinho, chega desse lado a dica, por favor, professor. Quando a gente olha uma planta como essa aqui, a gente pode dizer que ela está no caminho certo, ela recebendo só essa adubação que não tem o químico nela, está indo pela coloração, pelo carregamento de vagem? Sim, essa planta está sadia, está perfeitamente sendo conduzida com sucesso, não só esse ano, como todas as safras que o produtor Rogério Vian conseguiu executar até no momento aqui. Vamos arrancar uma planta aqui para a gente olhar também o sistema radicular dela, para nós mostrarmos aqui para os nossos... E olha, nós estamos pegando aqui bem na beirada, que é onde você sempre tem as plantas, menos... é, elas não receberam aqui tanto... o trunco daquela dali já está... É, o solo aqui, ontem mesmo nós estávamos tentando fazer uma... Pode soltar aqui. Ontem mesmo nós estávamos tentando fazer uma... É... trincheira aqui, mas nós observamos que o solo aqui está bem argiloso, então ele tem uma certa resistência, tá? Então, pelo sistema radicular, a gente pode ver que apesar disso ela conseguiu desenvolver muito bem, tá? O nitrogênio está aqui? O nitrogênio, fósforo, potássio, tá ok? A nodulação, né? É... a nodulação também. Agora, o interessante é isso aqui, ó. O produtor, o final, né, do objetivo do produtor é produção. São essas vagens cheias, atingir o ponto de maturação, o enchimento perfeito, e realmente tirar produtividade, tirar peso, tirar sacas aqui. E o importante disso aí também é associar com o custo baixo, porque o importante para o produtor não é produzir, simplesmente atingir níveis altos de produção. É, se ele conseguir níveis altos, mas ele tiver que gastar muito, não resolve. Com certeza. Por isso mesmo que nós temos que garantir um bom enchimento dos grãos sem gastar muito dinheiro, sem gastar, sem muito custo. E quando faz essa junção do biológico com o natural, que é o pó de rocha ali, a gente pode estar enriquecendo esse solo para as chafras futuras? Sim, sim, com certeza. Porque é uma sucessão, a agricultura é uma sucessão. E o produtor, o que ele tem que preservar e realmente cuidar com mais ênfase no dia a dia? O melhor fator, insumo que ele tem nas mãos, a preciosidade dele é patrimônio, é o solo. Está certo? Ele tem que preservar o solo. Agora nós estamos aqui numa área que onde os nossos olhos alcançam tem soja. Sim. Esse recurso também serve para um chacareiro, para um sitiante, para pastagem, para hortas, fruticultura, horticultura? Sim, sim. Realmente, o nosso produto, a nossa tecnologia, ela é aberta para todos os tipos de produtores, todos os tipos de culturas. Está ok? Mas o mais importante que nós temos no nosso conceito, nós estamos aprendendo nessa longa caminhada do nosso trabalho, ar do edifício, é o seguinte. Não adianta só ser vários campos, vários hectares, vários produtores que estão interessados na tecnologia. Eles precisam, principalmente, mudar a cabeça. O melhor campo de trabalho que nós podemos fazer não é esse campo aqui, é mudar a concepção, mudar a ideia, mudar a cabeça dos produtores. Não só dos produtores, mas pessoal da pesquisa também. Nós deparamos com muita dificuldade, principalmente com os pesquisadores, com os consultores, que eles já têm um modelo já... Um pré-conceito? Sim, um pré-conceito, está certo? Essa agricultura química, ela tem em torno de 120, 130 anos, está certo? E nesses 120, 130 anos, quanto de doença, praga, surgiu nesse meio tempo? Está certo? Bom, e por falar nesta parte com os pesquisadores, nós conversamos com o Célio, que é da Terra, o professor, que é da Baxol. Então, vamos conversar com os pesquisadores, porque a Embrapa também está presente. É o que você acompanha no nosso próximo bloco. Legenda por Sônia Ruberti